Fala turma, andando na área para mais um vídeo e se liga nessa pegada. Essa campanha aqui era uma campanha que estava com um site comprometido e eu acabei de arrumar ela. Se você ver aqui, ela liberou e já teve um clique, duas impressões. Eu quero te mostrar como que eu faço isso da forma mais simples e prática que eu quero, de fato, resolver essa situação e ajudar bastante pessoas. Então vamos direto ao ponto já, mas é de mão, mando na área, né? Você sabe que eu adoro bater nas palpas aqui, como sempre, sem filtão aqui na lata mesmo. E, cara, primeiro evento no canal, você sabe que dá um trabalhinho fazer isso aqui. Então eu já pedi, já repeti. Cara, dá um like aí para mais pessoas verem. É bem importante para a gente que a gente impacta mais pessoas. Eu sei que é repetitivo, mas faz sentido, tá? Então um segundo, dá um like se você já gosta aqui da nossa pegada. Então vamos seguir aqui em frente, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá. Revelei aqui o segredo, tá? Revelei de fato aqui como resolver o site comprometido do gol. Então eu vou passar aqui o que eu fiz, né? Então eu identifiquei o problema, né? E o que é que eu vou fazer agora, entendeu? Então tem várias coisas que vai afetar essa situação, entendeu? Não é qualquer coisinha. Não vejo o pessoal comentando no grupo aí, nos vídeos. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você tem que analisar se sua pré-cell, sua página está corrompida, né? Então o que é que você faz, cara? Você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Você vem aqui, ó. No site chamado, ferramenta... Você sabe que eu gosto de mostrar, né? Porque não adianta só falar, né? Eu tenho que ter paciência que é sem filtro. Você vem aqui, ó. Em vírus total, entendeu? Aí você vai colocar a URL aqui. Eu porque já consertei o meu, né? Mas então eu ia mostrar aqui para vocês. Vai colocar a URL aqui. Aí, deixa eu colocar um URL aqui para ver se eu consigo identificar. Deixa eu ver esse daqui. Só para eu mostrar para você aqui para ver se acontece. O que eu espero. Então vamos lá. Ele vai analisar. Ainda aqui ele está dizendo que não tem nada, né? Ó. Não tem nada nesse daqui. O que é que pode aparecer aqui? Pode aparecer uma opção aqui, ó. Vermelhinho, por exemplo. Esse daqui, ó. Qualquer um desses aqui. Aí você já identifica que tem algo corrompido, tá? Mesmo estando assim, pode acontecer de ter, tá? Mas a gente vai já chegar lá. Então se tem, cara. Aí você já está ligado no que é que está acontecendo. Beleza? Aí você já vai fazer o que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Depois que você identifica, né? Se a página está corrompida, o que é que você vai fazer? Você vai identificar uma URL, né? Então você vai fazer de duas formas, né? Então tem... Na verdade tem alguma... O principal é o seguinte. Entendi que uma URL. O que é que eu faço? Google. Vou lá no Google aqui. Vou aqui em ajuda. Vou aqui. E preenche aqui, ó. Ajuda. Opa, travou. Vamos lá. Travou. Você vem aqui em ajuda. Tá? E lá embaixo... Tem uma travadinha aqui lá embaixo, ó. Entra em contato. Aí você entra em contato. Coloca a situação. Foi o processo. Aí vão entrar em contato com você. Vem em meio. Aí você diz pra fazer, né? Um orçamento, entendeu? Então você diz assim, cara. Eu queria fazer uma varredura. Até porque aqui, ó. Eu queria fazer uma varredura, entendeu? O que é que pode estar acontecendo também na sua página, na sua estrutura mesmo, você no página da pressão. Às vezes você clona e vem algum vírus lá da página do produtor. Mesmo que você coloque na sua hospedagem, pode acontecer de ver esse vírus. Então também você vai fazer essa varredura aí. A primeira varredura você pode fazer no Google ou vice-versa, ou na sua hospedagem, tá? E também pluguinho. Então evita muito pluguinho ali. Às vezes um pluguinho chato. Quando você faz a varredura na hospedagem, a varredura na hospedagem vai te dizer. Ó, esse pluguinho aqui tá chato. Então tira essa joça daí e já vai te salvar, tá? Então, ó, faça a contestação antes de tudo, né? Então eu identifiquei. Na hora que eu identifiquei que eu fiz a contestação, certo? Feita a contestação, eu esperei. Não deu certo? Aí vamos para os próximos passos. Aí é um passo de cada vez. O que é que acontece? A galera vê aí e diz, ah, meu Deus, não consigo. Não vai dar certo pra mim. Não é assim que funciona. Você identifica o problema e tenta resolver. Vamos achar uma saída pra isso aqui. Foca nisso. Em todas as áreas da sua vida, cara. Beleza? Então você faz uma varredura no Google ou na hospedagem. Em ambas, né? Vai fazendo. Vai ver se resolve, tá? Então eu começaria pela hospedagem, tá? Coloquei aqui, Google, antes. Mas eu começaria pela hospedagem. Porque aí faça a varredura. Aí você entra em contato lá com o técnico lá. Ele vai te dar um link lá. Você vê o passo a passo pra você fazer. Você consegue você fazer mesmo, entendeu? Eu não sei se aqui na Hosting, que eu uso a Hosting, se dá pra eles fazerem, entendeu? Mas na Hosting, até ontem, eu lembro que eu pedi pra fazer uma vez. Eu fiz a varredura no Google. O Google identificou o erro. E eu pedi pra hospedagem e excluí o erro do meu site. Eles fizeram. Eles que fizeram. Então verifica aí se a hospedagem que você tá usando aí faz, tá? Então faz isso que é bem importante, tá? Então só reforçando aqui. Lembrando que primeiro você tem que identificar, tá? Então você usa ali o vírus total pra você identificar e tal. Vê se é maluco, se for, você já sabe o que é que tem que fazer, né? Então clonagem também traz vidro da página do produtor e plugin também é chata também. Então faz essa jossa aqui dessa forma, que eu tenho certeza que isso aqui é a maioria das vezes, tá? A maioria das vezes. E às vezes são coisas mais sutis, como às vezes uma oferta cara. Não é porque você criou lá que não vai dar certo de comprometido. É claro que às vezes as ofertas na Precel pode dar reprovação. Talvez não seja de ensaio comprometido, mas talvez seja. Porque acontece, tá? O Google não é matemática correta não, entendeu? Aí quando isso acontece, faz uma coisa simples. Troca de conta. Então, ah, eu tava fazendo aqui. Ah, eu vou trocar pra outra conta pra ver se dá certo. Cara, eu não sei o que é que acontece, mas às vezes só isso já resolve, tá? Outra coisa importante que eu vejo muita gente usando o subdomínio, que é o subdomínio, né? Então eu tenho o meu domínio lá, vamos dizer assim, site oficial, né? Esse é o meu domínio. Beleza? .com Aí o que a galera faz? A galera usa o subdomínio que coloca, né? O nome do produto aqui antes. Então, Cortex. Aí fica assim, né? Aí a galera usa isso aqui e pensa que nunca vai dar problema. E às vezes dá, tá? Dá porque já aconteceu. Entendeu? Então você pega e refaz aqui, coloca site oficial, aí coloca aqui, barra Cortex, pra testar. Talvez isso aqui já resolva, tá? Subdomínio às vezes acontece isso. Beleza? Então mais uma dica aí pra vocês resolverem isso aí, tá? Então também você pode trocar literalmente de domínio, né? Tem domínio hoje que é 2,30, 2,50, 2,99, entendeu? Então você vai na sua hospedagem lá e compra um domínio pra você testar. Beleza? Então você faz essa situação que vai melhorar e resolver. Foi basicamente o que eu fiz. Esse passo a passo aqui até eu botar a minha campanha de novo pra rodar, entendeu? Então outra coisa que é bem legal, o que eu coloquei aqui, ó. Atenção pra não errar. Sempre fique de olho no seu gerenciador de política. É isso. O gerenciador de política é essa jocinha aqui, ó. Você vem aqui embaixo na administração e vem em acesso de segurança. Ó. Aí você vai identificar aqui se tem alguma coisa errada. O que seria que tem... O que é que poderia ter errado aqui? Poderia ter um anúncio ou um recurso, né? Que é as extensões que mudou pra recurso. Não é aqui, cara. Não é aqui. É... Eu errei. É aqui, ó. É ferramenta solução de problema, tá? Engerecedor de política, tá? Desculpa. Errei. Mas aqui sem filtro é assim mesmo. Quem sabe falar ao vivo? Inclusive tem, ó. Aqui, ó. Inclusive tem. Aí eu vou identificar o que é, entendeu? Ó. Já ouviu de azar, site link, ó. Promoção. Pode ser até campanhas que eu já pausei, tá? Aí eu vou resolvendo de um por um. Eu vou, entro aqui e a primeira coisa que a gente faz é contestar. Entendeu? Às vezes o seu anúncio tá só com anúncio limitado. Às vezes você vai lá e contesta. Contesta e pronto, entendeu? Às vezes tá reprovado. Aí você tem que identificar todo esse processo que eu falei pra vocês, entendeu? Que eu acabei de citar quando reprova, principalmente no site. Então fica de olho nisso aqui que você vai sempre ver. E toda vez que eu sei que contesta, fica o histórico aqui, ó. Aí eles vão analisar e vão dizer, ó. É visão concluída, ó. Não resolvida. Aí você vai identificando aí. Ah, não resolveu. Aí eu vou parar. Vou parar. Não, não resolveu. Tenta de novo. É assim que funciona. Não tem ponto de correr. Então fica de olho aqui nisso aqui também. Que vai te ajudar aí nos anúncios e recursos limitados e reprovados, tá? Recursos é a nova nomenclatura hoje, que é de extensão, né? Então os recursos ficam tudo englobado aqui. Então vamos lá. Reforma 1. Ó, analisa a pressão, vê se não tá compida. Vai lá no vírus total. Pronto. Ah, identificou o malware. Pronto. Vai lá e fala, vai, é dura. Dá uma hospedagem no Google. Aí ele já vai dizer se tem algo, se o clonador trouxe vírus. Já vai dizer se o plugin trouxe, entendeu? Faz isso, tá? Revisa a pressão sempre pra ver se tá dentro das políticas. Faz sentido, tá? Coisas básicas. Troca de conta, às vezes já resolve. Subdomínio. Testa outro. Troca e teste. Troca de domínio, se você puder. Compra mais um ali, deixa ali em diante de mão. Essas coisas que vão fazer aí você resolver, entendeu? Então se você tá nessa pegada agora, talvez isso faça bastante sentido aí. E vai fazendo. E vai testando. Vai fazendo e vai testando. Bom, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. É sempre um prazer ter você aqui. Primeira vez por aqui, deixa eu deixar um like pra mais pessoas. Vê isso aqui. E vocês sabem que isso aqui dá um trabalhinho pra gente gravar, entendeu? Então a gente para aqui pra tá ajudando. É a única coisa que a gente pede é que você deixa um like pra mais pessoas verem. Eu sei que é chato, mas faz parte. Porque ajuda a mim, ajuda os outros. E assim, sucessivamente. Tá? Primeira vez por aqui, ó. O canal aqui. Se inscreve e ativa a notificação. Pra você ver o nosso vídeo de amanhã. Talvez o vídeo de amanhã vire a chave aí e você comece a vender todos os dias. Beleza? O conteúdo aqui abaixo gratuito. Fechou. Quem quiser, vai lá, pega e já estava sua primeira venda aí usando o Google na gringa. Tamo junto. Muito obrigado por ficar até o final. Se você ficou até o final, parabéns. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu.